Depois do processo a Pito Dourado, as escutas mostram relações próximas e duvidosas entre empresários e dirigentes. Na reportagem de hoje, ficamos a saber que, por exemplo, não houve pagamento de impostos na transferência de PEP para o Futebol Clube Porto. É um trabalho da jornalista Tânia Laranjo. A Polícia Judiciária, no âmbito do processo a Pito Dourado, chegou a investigar o tráfico de mulheres brasileiras através de Reinaldo Teles, dirigente da SAD Portista. As suspeitas apontavam para a conivência nos serviços de três eis e fronteiras que controlavam a chegada de prostitutas. O negócio do futebol e das mulheres andou sempre de mão dada. Foi a fruta para dormir de Araújo para Jacinto Paixão. Foram as denúncias de Sequeira Nunes, presidente do Bolonenses, ao então responsável pela arbitragem na Federação, Pinto de Souza. Uma conversa entre Araújo e um interlocutor não identificado, é esclarecedora. Além das mulheres, fala-se ainda de bancos. O BPN era, à data, a única entidade bancária onde se pagava sem haver dinheiro. No caso de Araújo, tal como o Correio da Manhã noticiou, há ainda hoje uma dívida de 10 milhões. Ei, topo. Oi, amiguinho Araújo. Tu dás muito de trecho do caralho. Ah pá, mas vou-te explicar o que é que foi, irmão. Eu não te disse nada porque assim... Eu só te podia mandar cheques do BPN, porque é um banco que hoje em dia posso arriscar sem ter dinheiro, que não me devolvem o cheque. E eu não tinha cheques do BPN. Ele entregou-me 11 cheques de bolso. Ficou-me a entregar anteontem. Ficou-me a entregar ontem. Perdão, já me dá três dias nesta merda, sabes, Araújo. Foi só por isso. E eu não te disse nada porque era assim... Aguardo-me para amanhã. Aguardo-me para amanhã. E agora até mandou-me a Albertina uma mensagem. Até... Ali estás contagem de nada por mim. Um sapo. Ah, puta puta... Eu estou engalinhado de minhas... Olha, mas estou amanhã de amanhã. Logo, a primeira coisa que eu faço é passar logo lá. Mas é na Escritório de Porto. Onde é? É na Rua de Covilo. Onde é que vai? Onde é que vou que é hoje? Sim. Ah, eu não deixei. Eu deixei não. Fui na semana passada, à tarde, na primeira vez deste ano. Ah, mas é que eu não estou a falar disso. Eu também estou a falar desse tipo de buíto. Ah, para que eu não estou a falar disso? Não, não, não. Ah, não. Agora vou jantar. Só dá-te a ver buíto até com o Reinaldo. Lá que chegou uma amiga brasileira da namorada dele. Não é? E eu tenho que faturar, não é? Chegou sexta-feira. A vixinha é mais ou menos. E ele que manda-se-lhe um bocadinho. Pronto, ando com poucas gaisas. E ela chegou por onde? Por Espanha, a gaisa? Foi, foi, foi. E não deu problema? Não, é a primeira vez que eu estou em Portugal. Tem vinte e poucos aninhos. Tem lá um menino com três anos. E pronto. E eu digo a namorada dele. A namorada dele foi para trás, em Madrid. Depois não sei onde é que ela entrou. Há, já sei, eu entrou via Paris. Paris-Porto. E ele controlou aqui no Porto. Não no Porto, também eu controlo, não é, José Luís? A gaisa foi para Paris, para entrar diretamente no Porto, para quando chegar para o Porto, no dia de serviço, estar o nosso amigo careca, que é que deixa a gaisa de entrar. Se tivesse alguma situação, não é? Ah pá, eu não tenho nada disso, eu estou fora disso. Ah, mas se tivesse alguma amiga, olha lá. Não, 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 para quê? Não, 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 eu não vivo disso. Também não, mas gostas de ir ao p***. Ah, eu não estou a perceber. Às vezes passo no Marquês, mas o teu carro... Está bem, eu falo contigo, eu falo contigo. Estás a falar comigo para quê? Ah, já não te interessa. Olha, fiz a mim. Eu daqui, eu vou lá ao hotel. Ah, eu também, provavelmente, não sei. Mas eu vou, vou ter agora a casa das gaisas. Vamos lá, então leva-me contigo. Mas o Reinaldo também vai. Eu quero lá saber. O Reinaldo já não tem alicate para essas coisas. Já lhe fica à ideia. Isso é verdade. Ele passa a vir a dizer que já não dá um destaque há um mês, há rabariga, foda-se. Não, não deixe-me ficar aqui para o teu amiguinho, que tem um apelho de químodo. É por isso que as mamas me crescem, f***. António Araújo era um homem fluente. Adiantava dinheiro para as operações do Porto. Depois, acertava contas com Fernando Gomes, então administrador financeiro da SAD Azul e Branca. O homem que é hoje presidente da Federação Portuguesa de Futebol e que chegou a ser presidente da Liga, é apanhado noutra conversa comprometedora. A voz de uma brasileira serve de reboçado para a oferta de bilhetes. Os acertos de pagamento fazem-se contra faturas falsas. Ó, Sra. Como está? Ó, Sra. É que eu estou aqui com umas pessoas. O Sra. Não tem possibilidade de ver-me de me arranjar três bilhetes? Ó, Sra. Esperem um momentocinho. Boa tarde. O que é falar? É uma pessoa que é muito querida, muito meiquinha, que queria muito ver o jogo. Faço meio com o Ferreira hoje, tá bem? Hã? Faço meio com o Ferreira hoje, tá bem? Doutor. Fazer um artista no f*** aí. Doutor, é uma... Estão aqui três bilhetes. O senhor não tem como me arranjar esses três bilhetes, doutor? Ora, hoje eu só tenho e posso arranjar três bilhetes. Paga, onde eu pago? Opa, que é das tribunas de sócios que são 25 quantos cada uma. Opa, mas depois fazemos... É daquela sonda que falámos, não é? É, é. Pá, depois quando meter a fatura das outras despesas de restaurante, mete isso. Está bem, doutor. Percebe? Mas está por quê? Mas é melhor assim. Mas não está assim. Vá ao 14º andar, hein? Hã? Ao 14º andar, fala com a Manela Cunha. Manela Cunha? Manela Cunha. E eu dou-lhe a indicação que o Araújo vai lá buscar isso há três horas. Ou às duas e meia. Está bem. Está acertado? Três. Está bem? Um abraço. Cá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. António Araújo também intermediava transferências de jogadores do Futebol Clube do Porto. Pepe foi um desses casos. Era jogador do Marítimo e passou para os Dragões. Araújo deu conta à mulher da conclusão do negócio. Revelou, entre gargalhadas, que foi um milhão sem impostos. Oi. Oi, meu amor. Estou te ligando há mais tempo? O que aconteceu? Hã? Não, não tinha. Não tinha como te ligar. O que é? Eu não é isso, amor. Ah, então... Eu estava reunido aqui por causa de acertar os detalhes da transferência do PEP. Ah, então você fechou o negócio? Já. Fechou? Sim, sim. Só falta um pequeno. Só falta... Fechou o negócio com o PEP? Já. Já está tudo certo. Ah, caroço. Aguentando bem. Que bom, hein? Um milhão... Também não tem nem como recusar isso, né? Um milhão... De quê? Um milhão de dinheiro de imposto. Um milhão de euros de imposto. Mas de euros? Sim. Fogo, tá. Está toda contente, né? Pelo seu tom de voz, está toda contente. Pepe, que hoje joga no Real Madrid Mourinho, foi ainda protagonista de outro caso. Informou alguém ligado ao Futebol Clube do Porto que o Marítimo ia dar um prémio elevado num encontro com os Dragões. Pinto da Costa soube-o e correu a pedir ajuda a Zé. Pinto de Souza, presidente da arbitragem da Federação, prometeu dar um toque ao árbitro, António Costa. Pepe sabia que não ia defrontar o clube com quem, meses mais tarde, assina contrato. Estou? Estou, Zé. Olá, Zé. Então, estás calmo? Estou no Algarve. É, pensei que é bom. Estou a apanhar-se todo? Estou a apanhar-se. Está calor aí? É, então, calor é bom. Está bom. E também está sol. Está bom para ir para a praia? Olha, achas-se que o homem se vai portar bem? Quem hoje? É o António Costa? Acho que sim, pá. Hã? Acho que sim. Que não venha lá com o complexo, o c***. Os gajos do Marítimo vão dar porrada, pá. Sei que eles têm um prémio grande. É, mas não estou a ver o António Costa, pá, não. Não, não. Não queres dar uma palavrinha para dar atenção? Sabe que os gajos vêm para a porrada que têm um prémio do caralho? Achas que é preciso? Já o dava. Ah pá, a atenção, ah pá. Diz mesmo, a gente falou que está preocupada porque soube. Foi quem nos disse, até foi o Pepe. O Pepe é que não joga, mas se os gajos tenham um prémio do caralho, vou ver se o encontro. Eu tenho que ver se as alturas tanto se ligam os telemóveis, vou tentar te ligar. Está bem, está bem. Vou ver se o encontro. Ok. Está. Olha, vamos preocupar. Está, está, está. O futebol era assim mesmo. A diferença, para os dias de hoje, está no facto de não haver escutas. Ninguém sabe o que se discute nos bastidores. Os protagonistas são os mesmos. Dificilmente se alteraram comportamentos.